150 por hora ali, porra. Deixa elas ir embora. Eles atrapalharam minha venda, porra. Poxa, chegaram aqui do nada. Claro, a Mandraka chegou, né? Não, tô falando da Mandraka, não. Como assim, hein, Summer? Tem algo contra mim? A gente pode resolver no mana-mana aqui, mano. Se você quiser. Fala, Led, beleza, irmão. Cuidado, cuidado. Sem briguinha, ô Mandraka, pelo amor de Deus. O que é isso? Se liga, Mandraka. Vou até me afastar de você aqui, viu, Summer? Tá pegando o Mandraka também, o Summer? Que isso, gente? Cheguei aí, Mandraka, cheguei aí. Cheguei aí, Mandraka, cheguei aí. Pega o guardiação preto. E Mandraka, caralho. Que foi, caralho? Cheguei aí rapidão pra gente trocar uma ideia aqui. É o pior. Eu não posso ir lá, né? Se não, minha mesa quebra. Vai ficar aqui, Biro. Alguém quer me chamar pra trocar uma ideia aí, galera? E aí, cheguei aí. Oi. E aí? Pode... pode falar. Vai te fria, né? Vai te fria, né? Tipo assim... Um, dois, três, quatro... Mas tu é alguém? Gente... Vamos colar um pouco mais pra tu, caralho, mano. Só se for pai, eu e tu, Ninja. Caralho... Vai cair pro desenrolo aqui agora, Mandraka. Vai pegar Mandraka. A ninja vai pegar tu, aí. Caralho, como assim, mano? Como é que... E você, Albara? Ué, é verdade, gente. Eu é só pai, entendeu? Eu quero ver vocês primeiro. Eu não... Como assim? Tá rolando? Como assim o quê? Não, mas vamos sustentar o Quotapara aqui, pô. O Quotapara é muita gente envolvida, gente. Não dá. Olha aí a ninja. É muita gente, entendeu? É... É muita gente envolvida. Mas é tipo assim, tipo um rolê junto, tá ligado, Mandraka? É, pô. Entendeu? É, pô. Tu pegou a ex do parceiro, ele vai pegar a tua ex, pô. Que? Tu pode fazer um... Um mental nele, pra ele não pegar a tua ex. Conor, a gente... A gente tem uma amizade instável assim? Eu e tu? Que? Nossa. A gente tem uma amizade de boa, instável? Como assim? Como assim? Tipo, a gente é amigo? Pá. É porque os meninos estão confundindo as coisas ali, entendeu? Eles são conhecidos. Tipo, falando que você tem ciúme de mim e os caralho, mano. Ah, eles estão com essa brisa louca aí. Ele já tá em outra, Mandraka. Ele já tá em outra, pô. Ele já tá em outra, pô. Tô quase... Porque o ninja quer me pegar, entendeu? Eu falei, não, calma, mano. Calma, não é assim também as coisas. Pô, o ninjão é um bom partido, velho. Ele é um cara da hora. É, entendeu? Ah, mas tá de boa, né? Que? Você vai lá ficar com ele? Não, tô só perguntando se a gente tá de boa. Eu e tu. Tá, pô. Tá tudo. Minha parceira. Bate aqui, bate aqui. É nóis, carai. Você pra mim é igual um. É o parças. É o parças. Como dar um abraço? Pô, claro. Chega aí. É o parças. Abraço de parças. É o parças. Puxa aí. Puxa o abraço. Meu parça. É nóis, parça. É nóis, parça. É nóis, irmão. Que isso, cara? O pudim é minha... Que isso, galera, não? É nóis. Todinha firmeza. Aí, ó. Cara, mas esse aí, pô, cadê aquele lá que beija a testa? Você quer beijar a minha testa? A bochecha. Pô, eu não sei qual que beija a bochecha, não. Aí, ó. Tá tranquilo, tá tranquilo. Aí, ó. Porra. Entendeu? Tá de boa, mano. O que é? A gente é parceiro, caralho. Tipo assim, ser pra mim é igual o irmão, tá ligado? Hoje em dia a gente vê zoa e tal. E tipo assim, zero ciúme. Se você tá querendo namorar com o ninja, pode namorar. Zero ciúme. Viu, gente? Viu? Não, tô suado. Mas é zero ciúme, galera aí. Tá vendo? Isso aqui era tudo um teste. Pô, você beijou ela? É sempre um teste. Não. A gente abraçou, pô. Eu fiquei sabendo que você tá namorando e você beijou ela? Não, é que o ninja quer ficar com ela. Aí, ela perguntou, tipo, se a gente tem alguma coisa ainda. Eu falei que não. Pode ficar à vontade, porque o ninja tava meio... O ninja, olha lá. Olha o piro. Galera, gemaram a menina ali e saíram porra. Tá mais um peixe. Tá mais um peixe, o Digeras, né? É. Não, galera, calma. A Itália vai ficar um pouco bolada. Ela vai vir atrás de mim. Vai nada, pô. Não tenho medo dela. Vai não, pô. O Digeras é monstro. Ela falou aí que você tava querendo ficar com ela aí. Eu falei que tranquilo, irmão. Tá de boa. Boa. A gente é passa. Era tudo um teste. Era teste, é? É, era tudo um teste. Ah. Por aqui, ó. Eu vou falar baixo aqui. Vira, vira, vira. O teu filho ali. Não tô ouvindo você, Vira. Ele chegou em mim ali no show de canto, tá ligado? Falou, vai na... Chama Mandraka ali, que eu vou chamar a Sumer que eu quero ir nela, tá ligado? Ah. Então não era pra... Entendi. O Summer quer... O Obara quer ficar com a Sumer. Ele quer dar um beijo na boca dela, mano. Você acredita, velho? Eu nunca vi o Obara fazendo isso, velho. Obara, você quer beijar com a Sumer? Você é louco. Ele quer beijar na chuva. Você é louco, mano. Ele quer beijar verão. Eu nunca beijei na chuva, mano. Aí, Conor. Resolve isso aí. Ele tá querendo. Ele tá querendo. Ele tá querendo. Resolve isso aí. Ela nunca beijou na chuva, pô. Como é que é? Obara, tu quer beijar verão? Vai lá. Vai lá, Sumer. Tu quer beijar verão? Não, não, velho. Ele quer. Ele falou assim com ela, assim. Sumer, vem cá pra mim. Eu nunca vi ele fazendo essa voz. Calma sua boca. Eu nunca vi ele fazendo essa voz. Calma sua boca. Calma sua boca. Ele já fez essa voz na espalhete da Turquinha. Isso. Nossa. Tem tempo, hein? Que isso, mano? 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 Caralho, ninja. Três vezes, mano. Cara, ele viu isso. O que que tá acontecendo? Que isso, mano? Que isso, mano? Tá tranquilo, tá tranquilo, galera. Não, velho. Foi tipo o maranhão. Caralho, mano. Já dá pra fazer edit, eu e você, mano? Tipo assim... A gente já viveu quatro momentos. Um mais constrangedor que o outro, mano. Cara, qual que tá sendo a tua brisa, mano? Mano, qual que tá sendo a tua brisa? Dessa vez tu fez o biquinho que eu vi, velho. Calma, ele tá ali. Baircou muito demais, cara. Eu fiz, tá ligado? Ai, ai, ai. Foi o médico que aceitou? Não, veio não. Pode ficar tranquilo. Alguém tem algema aí pra ajudar a moça? Ele algemar ou ela foi embora. Isso. Quem que algemou ela? Mulher! Você não votou pra polícia, não? Não. Ó, coisa boa. Ai, obrigada. Tamo junto, hein? Tamo junto. É nóis. Não precisa mais algema não. O que? A gente precisa conversar sobre o teu pai, né? Noite fria, né? Mocota, mulher. O que que tá acontecendo com o teu pai, né? Se encontrando no Instagram vai nem ser tombra. Tombra? Tombra? A dicção do caralho. Tombra. E aí, galera? Pudim, você tá a coisa mais linda do mundo. É, mandra. E você e a mandraquinha, o que que é isso? Não. Esse beijo aí que vocês beijaram é diferente, mano. É ou não é? Mandraka? Tô até chamando ela de Draca. Vocês não ficaram com a mandraka de novo, não? Não, não, não. Parça. Eu sou um parceiro. Eu sou um parceiro. Eu sou um parceiro pra você. Ah, um brother. Sim, a gente é parceiro agora. Um brother. Parceiros de caminhada. Exato. Não tem mano demais, não. Não tem mano demais, não. A Pudim que anda beijando todo mundo. 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 A Pudim, você tá com quantos anos, Pudim? Pudim? Não faz isso não, por favor. Mentira, eu nunca beijei ninguém, Mandraka. Qual foi? Meu Deus, mano. Cara, você tá ficando velha, né, Carol? Eu tô. Olha, eu tô até com rugas de expressões. Nossa. Hoje ela tava mostrando a bunda lá, não sei. Ela cortava com a bunda murcha. Ô, Pudim. Ô, minha bunda murchou depois que eu peguei a minha idade. O tempo dela passou já. O céu também, inclusive. Você tá igual São Madruga. A galera fala que... Quem que tá igual São Madruga aqui? Você. Tá maluco? Fiz três plásticas já? Eu tô lindo, mano. Tá muito feio. Falei, Braga. É. Mano, tu fez tatuagem de chiclete, peraí. Eu não fiz, não, tá? Essa tatuagem é de rena. Daqui 15 dias sai. Mas é porque eu tava sem grano pra fazer a normal. Tô com a boca louca. Ô, Braga, tem como se defender? Você me defendia uma época atrás, viu? Mas eu te defendo ainda. Mano, cara... Porra, mano. Fala alguma coisa, meu. A Summer não tá com muita cara de que tá, tipo... Desculpa, sem querer. Querendo trocar um papo pra frente da galera. Braga. Eu sou sua irmã, mano. Braga, Braga, Braga. Pode confiar. Pelo amor de Deus, mano. Que isso? Pra que bater, pra que bater? Que cinco... É um maluco! Calma, Lidia. Calma, Lidia. Calma, Lidia. Calma, Lidia. Ai, ai, ai. Caralho, o Lidia é careca. O Lidia é careca. Não, é uma longa história. É uma longa história. Mano. O Lidia tá com o skin de abatado. Vai ficar zoando. Vai ficar zoando. Vai ficar zoando. Rapazes. 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 Eu quero saber o que é. Muda de assunto! Ah, mano, sou um arco, mano. Ah, facada maluca. Olha, tira o maluco. Oh, polícia, 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 polícia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, polícia. Não bate, Carol. Led, a gente pode conversar aqui, irmão? Vamos conversar, irmão. Fala pra cá. Acabou o ponto de draga, acabou o ponto de draga. Irmão, eu tenho que te contar uma situação que eu não queria te contar, tá ligado? O que que aconteceu, irmão? Tá ligado que você é meu brother, mano? Já tem tempo aí, né? Tá ligado. Independente do calote também. Mas aqui, eu não sei se o boato já chegou em você, mas eu e a Itália acabou ficando aí, tá ligado? Aham. Mas tipo assim, irmão. Tudo certo, pô. A gente ficou no máximo uma vez, tá ligado? Só uma vez? Duas, assim, três, cipá. Maravilha. Três vezes, tranquilo, pô. Beijo mesmo, cipá foi cinco, seis, no máximo. Mas ficada, ficada, assim, já. É, mas tipo assim, mano. Eu falei com ela que era melhor contar, ela falou também que era melhor, mas a gente não se encontrou, tá ligado? Ele tá falando todo. Aham. Mas tipo assim, mano, é coisa de brother mesmo. Tipo, eu e o Ninja ali, parece que a gente já deu uns três beijos, tá ligado? É, eu vi que, mano, o Ninja tá valendo muito pra tua boca, tipo, agora, mano. É, ele tá meio estranho, né? É, ele tá meio estranho, né? Para de me olhar aí, Ninja. Tamo junto. Aí, eu queria ver o que você acha disso, mano, porque de vez em quando, tipo, a gente vai sair ou a gente se encontra, a galera fica tipo, quando eu tá aqui com as do ledzinho, eu não queria que ficasse esse clima meio estranho entre eu e você, tá ligado? Porque você sabe que a gente é irmões, né? Não, assim, irmões, mano. Não tem essa, tá ligado? Tu tá curtindo a parada? Cara, é... A gente tá se conhecendo ainda, tá ligado? Mas, tipo, antes de que eu tenha qualquer sentimento, assim, eu queria conversar com você antes, né? Pra ver se você fala assim, ah, tá tranquilo. Mas tu acha que tá começando a criar um sentimento? Não, não. Tá tranquilo por enquanto ainda, tá de boa. Rapaziada, vê aí. A gente nem, sei lá, tá ligado? Precisa mais de não. E você nem devia se sentir mal porque o papai tá pegando a mandraka, né? Não. Pera, que? É, o papai tá pegando a mandraka também. Você não devia nem se sentir mal. Foi o seguinte, mano. Que? A mandraka, ela vê... Oi, galera. Ô, mandraka, tu tá pegando o ledzinho? Não. Ué, que papo é esse que tá na roda aí, então? Que isso? Que isso, Connor? Fica aí, rapidão, pra gente conversar aqui. Connor. Continua contando aí, led. O seu tempo de surto já foi. É o seguinte, mano. Eu trombei a mandraka, aí ela perguntou se eu tava... Se eu queria um ombro amigo, uma parada assim, tá ligado? Eu contei se você tava bem porque a Itália tinha te deixado. E você ofereceu um ombro amigo. Sim, eu ia te ajudar, mano. Eu também tive que fazer terapia os caralho depois que o Connor me abandonou. Tá, eu falei que tava tranquilo. Vocês dois ficaram? Não, mano. Fica... Nunca fiquei com a mandraka. Nunca, nunca, nunca. Ô, Pudim. Tu vem aqui, viu, Pudim. Tá sendo uma informação dessa e sai andando? É isso, Pudim. Olha aí, Abara. Mano... Você não tem quantas fotos? Você me desalgemar? Não, colega, não quero conversar com você agora. Inclusive, eu tenho uma notícia ruim. Parece que agora que eu lembrei que a menina ali tava algemada do nada e alguém pediu pra eu desalgemar ela e eu gastei aquilo pra te desalgemar. Epa! Connor, vamos conversar. Ó. Ô, ledzinho, você tá falando merda, hein? Eu acho que você que quer me pegar porque aquele dia você tava me chamando pra dar um rolê. Peraí, peraí, amigo. Oi, querida. Epa, eu queria pagar o lanche. Sim, sim, sim. Vamos lá, calma lá, pô. Você que me ligou a primeira vez, tá ligado? Mano, peraí, peraí. Você me ligou. Você fala que não tem problema, mas você tava, enquanto isso, tentando descontar, ficando com a mandraka? Sim. Eu nunca tive intenção nenhuma com a mandraka. Ele tá reprimido, Connor. Você tem noção? Ele tá reprimido. Ela veio me buscar de trator, Connor. Porque você tá ficando com a... Ela é melhor amiga, né? É. E falou, mano, que queria um ombro amigo pra... Acho que eles tão se pegando só pra fazer ciúmes. Tu tá se perdendo nos seus argumentos, Ledzinho. De verdade, mano. Essa é a verdade. Mas vocês pegaram onde o mandraka, Ledzinho? Ele queria me pegar lá naquele negócio de comida. É, ele queria me pagar um lanche e depois sair comigo pra um date. Ledzinho tá querendo se vingar. É, querido, você não lembra não? Aí eu falei, não, mano, você é louco. Eu respeito o Connor, entendeu? A relação que a gente teve acima de tudo, mano. Aí eu saí correndo. Foi assim mesmo. De jeito que o Connor não te respeita não, viu, Ledzinho? Tá pegando tua ex. É, ele realmente não te respeita, Ledzinho. Calma aí, Virau. A gente tá conversando aqui de boi, mano. Ele tá enrolando a língua dele com a sua ex, mano. Ele não tá nem aí. Mas quem pegou a ex de quem primeiro também? E o Ledzinho pegou mandraka. Ô, Ledzinho, caralho. Sustenta essa porra. Põe o dedo na cara dele, caralho. Pera aí, mano. Eu posso explicar, ô, Ledzinho? Ledzinho tá tomando tapa na cara e gostando, mano. Galera, galera. Pera aí, não foi assim que funcionou? Calma, Calma. Cê tava, cê... Eu vim aqui pra te contar a parada na moral, pra depois você falar assim que cê já fez também a parada, assim na moral nenhuma. Caraca de turma eu tô entendendo na, na madraka. Pera aí, mano. Quem dos dois que foi primeiro otário? Calma aí, tá escutado, Calma aí. Calma aí. É, o que foi da parada? Tô ficando no chão, o caralho. Calma, calma. Não me manda ficar aqui, caralho. Não importa quem foi o primeiro otário, o que importa é que os dois foram otários, vai lá mano, vai, você tem que fazer. É mano, me solta antes o conorzinho, solta ele. Não existe conorzinho, não tem algema pra te desalgemar. Boca louca, boca louca. Escolhe alguém, vai mano, escolhe alguém, vai mano. Abaixa, mano, desculpa, eu fiquei exaltado. É, vamos conversar mano. É o seguinte. Caraca, achei que ia ser tira o seu. Não, VG é a mandraka, tá ligado? Mais que ela queira, muito me pegaram. Você acha que ela queria ficar com você e você não quis? Eu acho não, eu tenho certeza. Fala a boca o Ledzinho, nunca ficaria com você mano. É hora de você falar a boa, falar a verdade. Como que eu vou dizer a Gema na minha vida? Você nunca ficaria com o Ledzinho? É, vamos contar a verdadeira história? Por que que quando eu não tava aqui você falou que queria ficar com ele e depois você... Escuta a história. Eu falei isso aí? É mais fácil eu te beijar de novo do que beijar o Ledzinho. Me desalgema aqui, galera, eu tô ficando a princípio, mano. Então tá fácil? Não, eu falei que é mais fácil gente, eu falei que é mais fácil porque é difícil realmente. Eu acho que a mandraka tá pegada no Bokalu. O que você vai perguntar se tá mais fácil, Rick? Ih? Não é pra mim não, cara. É só bolar na fogueira só. Ei, foi mal, viajei em mim. É só lenha na fogueira só, cara. Tá doido, já vou atravessar. Foi mal, viajei. Rapaziada, vamos explicar o Ledzinho, explica o que aconteceu. Eu acho que alguém já... Alguém já sabe. Alguém já tá esquecendo de ir. Pô, respeita a... Respeita a mão a noite inteira, agora vengo sozinho. Foca! Fala aí, o Ledzinho. Fala aí, mano. É o seguinte. É... Fui fazer uns exames aí fora do país, tá ligado, mano? Da cidade. Meu Deus. E... Fui diagnosticado aí com uma parada, tá ligado? Oh, meu Deus. O que é Handshake? Isso daí é foda, mano. Ah? Pô, deixa o Ledzinho falar, o Mandraka. Que isso, mano? Que isso, mano? Fui com o Tomboy, tá ligado, mano? Que? Na cabeça. Não, pera, pera. Como assim? É aqui, né? É aqui, galera. É aqui, pela... Vai tomar no cu, Ledzinho. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, mano. Não, brigão, você faz... Mano, mano, vai tomar no cu, mano. É que faz o replay disso, Ledzinho. É aqui, mano. É que faz o replay disso, caralho. Caralho, mano. Sério mesmo. Sério mesmo. Diz mais esse filho da puta, mano. Caralho, que susto, mano. Foca, mano. Que... Nossa, mano, fiquei... Olha aqui minha roupa gelada, mano. Cara, eu tava segurando a pipoca que eu lasquei, velho. Falei, caralho. É aqui, mano. É aqui, mano. É aqui, mano. É aqui, mano. Gente, eu fiquei sábio quando eu tô com dor de estômago com Insta, velho. Mano, então vamos cancelar, mano. Cala a boca, Ledzinho, papo reto, velho. Faz o roleplay de porno aí, já que a Itália te chifrou, mas não faz disso não, gente. Pelo amor de Deus, mano. Parece até grato. Ô, mano, a Mandaca chutou o balde, a Mandaca chutou o balde, a Mandaca chutou o balde. Pelo amor de Deus, mano. A Itália, não chifrou, Ledzinho. Vicky, bota aqui, ó. Eles são melhores amigos. Pelo amor de Deus, mano. Tá esquecendo de mim. Me mamando de Deus, agora bem gostosinho. Mas olha, eu vou pegar o meu carro, vou vir nessa reta e quem estiver na frente dele eu vou atropelar. Eu não quero ficar aqui não. Aí. Nossa, velho. Eu vou atropelar, gente. Eu travei demais, mano. Calma aí, mano. Isso é louco, velho. Tem que ter para atrair se atropelar a gente. Nossa, velho. Eu estou bem ruim, velho. Você riu tudo do quarto, cara. Caralho, mano. Aquele que arrumou. Led, vai se fuder com todo o respeito. Calma. Posso te dar um abraço aqui, velho? Nossa, mano. Eu gelei todo, mano. Isso é louco. É que tipo assim, velho. Opa, obrigado. Opa, galera. Tamo junto, viu, Dubego? Obrigado. Dá um beijinho aí pelo trabalho que você fez aí, Didi. Oi, Livido. Calma, mano. Não precisa se assustar. Ô, Dubego. O Dubego está aqui. O Dubego está aqui. Parabéns por aquele geladinho de geladinho lá. Quer que eu te dou um abraço, mano? Obrigado. Tá, pode ser, pode ser. Opa. Que isso, cara? Não precisa ser assim, Connor. Relaxa. Está tudo bem. Estou aqui, ó. Deve beijo na boca? Não, mano. É um abraço, velho. Só um abraço. Calma, Connor. Calma. Aí, ó.